De volta com o Balanço Geral aqui na TV Neste, juntos, misturados e abençoados. Agora a gente fala da operação... ...na região conhecida como Morro do Eucalipto, então, a Flotone e o Fantone Peço vai repercutir aqui. A operação Vigia, fase 2, né, Fantone? Exatamente, Nicomedes. A Polícia Militar e a Polícia Civil, as forças de segurança retornaram à comunidade do Eucalipto na madrugada de hoje e foram cumprir uma ordem judicial de busca e apreensão na casa de uma pessoa suspeita de envolvimento com crimes. Esse cidadão, Nicomedes, ele já é conhecido da polícia desde a época em que era adolescente. Aí a ordem judicial contra... para permitir a polícia fazer busca e apreensão. E aí, o que a polícia encontrou no imóvel? A touca ninja, dinheiro, porções de substâncias semelhantes a entorpecentes, celular, balanças de precisão, rádio comunicador. Tudo isso foi arrecadado, Nicomedes, na casa do cidadão. Por essa razão, ele foi levado para a delegacia. Tem ali aquele caderninho de anotação, Nicomedes. Esse caderninho tem informações importantíssimas. É sempre importante quando a polícia consegue achar esse caderno de anotações, esses papéis com anotações, porque tem informações preciosas. Então, Nicomedes, é a fase 2 da Operação Vigia. Logo mais do MG Record, nós vamos trazer uma matéria completa sobre essa ação conjunta. Ela foi encerrada hoje com 17 ordens judiciais cumpridas. E o importante, Nicomedes, a polícia agora vai compilar, condensar, estudar essas informações, analisar o comportamento das pessoas presas, para oferecer a denúncia ao Ministério Público. E aí, Nicomedes, manter a paz e a tranquilidade em Teoflotone, que nós caminhamos já para dois meses sem crimes contra a vida, principalmente aqueles envolvidos em confronto de grupos rivais pelo domínio do tráfico de drogas na cidade, Nicomedes. É. É, a sua segurança está trabalhando, né, Fantônio? Cumprindo aí os mandados, com o apoio aí do judiciário e por aí vai, né? É. É, gente do céu, é segurança e paz em Teoflotone. Só isso que a gente pede. Obrigado, viu, Fantônio? Fantônio, Pesso e Vitor Queen.